Andréia Filipe revela a data do casamento, Rodrigo é uma peça fundamental. Andréia Filipe, antiga concorrente do Big Brother, na TVI, esteve, esta sexta-feira, no programa 2 às 10, e revelou quando se vai casar. Já está praticamente tudo pronto, segundo anunciou. Começo a falar disto, começa a dar-me as ansiedades, confessou. O casamento com Ricardo Fernandes vai acontecer a 4 de Agosto, na Quinta do Cerrado. Se o nosso dia de namoro é o dia 3, se a seguir ao namoro vem o casamento, é o dia 4. É, depois, é o mês 8, que é o mês da união do nosso amor, nasceu o Rodrigo no mês 8. O casamento é mais à tarde, ao final do dia, explicou Andréia Filipe. O Rodrigo é uma peça fundamental, ele vai ser o menino das alianças, disse também. Andréia Filipe decidiu ainda lançar uma série nas redes sociais para mostrar todo o processo até ao dia do casamento. Vão voltar a ver a Andréia um bocadinho na vida real, num momento de ansiedade e de stress, comentou. Veja aqui o momento.